Fica comigo até o final, é muito triste que eu vou falar, mas isso está acontecendo na casa do povo de Deus, de muitos cristãos. Espíritos observadores, demônios estão agindo, muitos pais estão desconectados, desligados. É muito importante para você, esse vídeo é um vídeo de alerta, você viu o caso que aconteceu em Patos, no sertão da Paraíba, de uma criança, de um adolescente de 13 anos, que matou seus pais por causa de um celular. E teve outro caso, meu amado, muitos não estão falando sobre isso, de uma mulher que estava com depressão, por causa do seu marido, que era pastor, ficava oprimindo e traindo ela. O diabo, meu amado, está entrando nas casas. É importante você, meu amigo inscrito, e novos inscritos, ficar até o final desse vídeo, para entender. Veja comigo como aconteceu nesse caso do adolescente de 13 anos, estarei explicando, meu amado, por que aconteceu isso. Os demônios estão agindo. Veja comigo esse vídeo. Me diz o teu nome completo. Samuel de Souza, meu deus geral. Qual é a tua idade, Samuel? 13 anos. 13 anos. Pronto, Samuel, me diz aí, o que foi que aconteceu hoje lá na tua casa? O que foi que aconteceu? E qual foi o motivo? Pode falar com suas palavras. É, eu estava, tinha entregado o celular para o meu irmão, ele estava lá no meu quarto. Tu tinha entregado o celular? Da minha mãe, do meu irmão, o meu irmão. Você tinha entregado o celular da sua mãe para o seu irmão mais novo, Gabriel. Sim. É? Tu entregou para quem? Para Gabriel. Para Gabriel. Por quê? Para ele ficar lá no celular. Ficar lá no celular, onde foi que ele ficou no celular? No quarto, no meu quarto. No seu quarto, certo. Aí depois, o que foi que aconteceu? Aí eu... Na tua mãe. Tu pegou a arma onde? Na minha irmã, ela estava aqui, meu pai mandava. Aí tu pegou lá naquele armarizinho de ferro. Sim. E tua mãe estava onde? Ela estava. Você viu aí? E lembrando, meu amado, que esta família é da Igreja Batista. Muito triste. Você sabia que demônios estão agindo dentro dos celulares? E é muito importante você, papai, você, mamãe, observar o celular. Porque existem muitos bruxos satanistas, meu amado, que fazem desenhos diabólicos. Estão manipulando suas crianças por causa de um celular. Porque os pais estavam cobrando notas boas para o filho e o filho não aceitou. E o pai tirou o celular. Nesse caso, os espíritos observadores começaram a agir na cabeça desse adolescente de 13 anos. É por isso que é muito importante você ficar observando o celular. Não adianta você ir para a igreja e dentro da sua casa, Satanás fazendo um ninho. Então, é muito importante você ver o celular do teu filho. Veja agora esse vídeo, meu amado, que é triste. A família cristã e o diabo entrou dentro da casa. Veja esse vídeo. Nunca imaginávamos de ter uma situação dessa no nosso bairro. Principalmente uma família tão equilibrada como essa família. Uma família cristã, era evangélico, mas da igreja, ela toda noite me falava que ela lia uma parte da Bíblia com os filhos. Antes de dormir, toda noite ela orava com os filhos. E esses meninos eram um menino brilhante. Era um menino que frequentava a minha casa, brincava com minha filha. Eu tomava banho de piscina. Eu sempre convidava. Nessa pandemia, como eles estavam trancados, ela relatava isso. E eu sempre falava, leve lá pra casa. A piscina tá lá disponível pra eles. Eles iam. O pequeno era louco por uma cachorrinha que eu tenho, que eu criei. Laica. Louco. Todo dia tava lá em casa. Era de manhã, de tarde, atrás da cachorra pra ir passear. Toda noite, toda tarde, ele ia passear com a cachorra. Toda tarde, ele e Bené. Então, chocou muita gente pela situação. Esse filho dela, que realmente causou isso aí, era um menino brilhante. Realmente choca muito a gente diante dessa situação. Porque é um menino muito bem criado, um menino educado. Um menino calmo, tranquilo, sabe? A gente acredita que foi um surto. Um surto que ele teve. Era uma família muito amiga. Pessoas calmas, né? De dentro de sua casa. As crianças sempre muito respeitosas. Sempre que ia passar por um, dava bom dia, boa tarde, sempre pedia desculpa. Então, eram crianças altamente educadas e comportadas também. Pegou todos de surpresa. A Igreja Evangélica Batista da Fé, no bairro da Maternidade, ficou lotada. O velório da enfermeira Iranilda de Souza Medeiros, de 47 anos, e do filho Gabriel, de 7 anos, Foi acompanhado por familiares, amigos, colegas de trabalho e pessoas que, mesmo sem conhecer as vítimas, foram ao local ser solidários. Depois do adolescente de 13 anos ter matado a mãe e o irmão mais novo a tiros dentro de casa e baleado o pai, o policial militar Benedito da Silva, mais conhecido como Sargento Bené, nesse fim de semana. Policiais militares também estiveram presentes no ato de despedida. Depois dos caixões saírem da igreja, seguiram em um grande cortejo pelas ruas da cidade. Sabe o que é isso, papai e mamãe? Nós temos que ficar em alerta, ficar observando. As crianças não querem mais bonecos, não querem mais carrinhos, as crianças querem celular. Muitos sastanistas estão usando desenhos, filmes, para atrair as suas crianças. Existe o ocultismo, meu amado, e você muitas vezes está desconectado e não fica observando o teu filho. Nesse caso, meu amado, você viu aí o velório da família, que é triste demais, mas isso está acontecendo em todo o Brasil. Quantas famílias estão sendo destruídas? Filhos, meu amado, rebeldes. No caso da irmã, meu amado, que tirou sua vida e tirou a vida do seu filho. Veja comigo esse vídeo. Fala oi para o papai. Oi, papai. Fala oi. Meu amado, só gravei esse vídeo para você ver seu filho. Ver nossas últimas imagens. Gostaria que você soubesse que eu te amo muito, te amei muito. Gostaria que a gente foi muito feliz, fui muito feliz nesses quatro anos de casada com você, tá? Você é uma ótima pessoa, um marido melhor. Deus não poderia me dar. Me perdoe, Florissa, tá? Eu falei como esposa, falei como mãe, mas eu vou ter que levar Jessé também para você seguir sua vida, tá? Vai ser difícil, mas pode ser em sua vida, tá bom? Em breve você vai encontrar com Jessé na glória. Mas para mim, acho que Deus não vai me perdoar pelo que eu fiz, não. Tchau. Adeus. Tchau, papai. Tchau, papai. Vocês viram dois casos, meu amado? Dois casos que para mim foi uma ação demoníaca. No primeiro caso, o filho 24 horas no celular e nós sabemos que existe desenhos, meu amado, demoníacos, mente vazia, oficina de Satanás e os pais evangélicos. E esta mulher que tirou sua vida e tirou a vida do seu filho por causa de um pastor, meu amado, que traía ela. E ela ficou deprimida e tirou sua própria vida e do seu filho. Esse alerta que eu quero dar para vocês, que vocês têm que vigiar, têm que orar, têm que ficar observando os seus filhos. E nós sabemos, meu amado, quantas pessoas estão em depressão por causa de uma situação. Eu sei, meu amado, que existe uma ação demoníaca trabalhando, principalmente nos nossos pequeninos. Nós vemos aí no Brasil todo, meu amado, homens malignos querendo investir em nossas crianças. E um aparelho chamado celular tirou uma vida de uma família. E um pastor, meu amado, que oprimia a mulher, ela tirou sua vida e a vida do seu filho. Então, povo de Deus, é muito importante você estar observando a sua casa. Espíritos observadores, fico 24 horas. E principalmente a tecnologia, o celular, meu amado, se você não observar, o diabo está agindo através do celular. Cuidado, papai e mamãe. Eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo com mais uma pessoa. Não deixe Satanás entrar na tua casa. Você sabia que muitas vezes o que o seu filho está assistindo é uma porta de legalidade que está entrando demônios? Até mesmo numa televisão, se você não tiver cuidado, demônios estão entrando dentro da sua casa. Então, não adianta você orar, não adianta você orar, se você não está sendo uma atalaia, vigilante. Meus amados, eu não queria fazer esse vídeo, mas entenda, o mundo espiritual existe. Demônios estão agindo 24 horas. A função de Satanás é roubar, matar e destruir. Você vê, meu amado, um caso dessa criança de 13 anos, que absurdo. Isso não é normal, é uma ação demoníaca. E no segundo caso, a mulher que era oprimida pelo pastor, queridos. Que pra mim não era pastor, um pastor que traía a esposa. E a esposa decidiu tirar a sua vida e a vida do seu filho. Tantos casos que estão acontecendo. Quantas pessoas também estão em depressão, que pensam em tirar a vida. Mas eu quero falar algo muito importante. Você que tem depressão, busque a Deus. Coloca louvores. Sabe, eu sei que não é fácil, mas busque a presença de Deus. Então, meus amados, em nome de Jesus, precisamos estar vigilantes. Precisamos vigiar. O diabo, ele quer destruir sua família, nossa família. Bisco, como que eu faço pra ser o intercessor do seu filho? É ser vigilante. Sempre ficar observando o que teu filho está acessando na internet. Sempre estar observando o que o seu filho está vendo no celular. Muitas vezes as crianças ficam no quarto. Ou ficam a noite toda no celular. E você deixa. Acha que isso é normal. E muitas vezes o diabo está agindo, operando e você vacilando. Seja o intercessor do seu filho, da sua família. Porque esta criança, esse adolescente, meu amado, o que lhe fez com os pais foi algo diabólico. E lembrando, uma família evangélica, as vidas deles foram ceifadas. Cuidado. Cuidado, cuidado. Veja o seu filho. Ó, mais um toque. Esse negócio da criança que tem amigo imaginário, isso é demônio. Repreenda. Repreenda. Ensina o caminho que o seu filho deve andar. Eu sei que esta geração do século XXI é uma geração terrível. É uma geração que não quer obedecer. É uma geração amada que não quer ir para a igreja. Mas, se ele é teu filho, você tem autoridade sobre ele. Tenha cuidado. A tecnologia é benção, mas a tecnologia pode ser maldição. E demônios, eles entram onde acha a legalidade. O que acontece? Esse jovem de 13 anos foi alimentado, alimentado. Pela uma ação demoníaca, pelo espírito observador. Porque os seus pais queriam ver o bem dele, para ele estudar. Mas, porém, ele queria o celular. Com certeza, esses jogos demoníacos. Com certeza, filmes demoníacos. Com certeza, desenhos demoníacos. A qual satanistas estão investindo muito contra as nossas crianças. Então, preste atenção. Cuidado. E esse espírito, meu amado, que seu filho fala, que é amigo imaginário, é demônio. Não é amigo imaginário. O mundo espiritual existe. E seja um atalaia, seja o intercessor de sua casa. Se você gostou deste vídeo, deixe seu comentário, deixe seu like. Compartilhe o máximo de pessoas. Ajuda a audiência do nosso canal. E dá um glória a Deus misturado com a aleluia.